E os golpistas estão utilizando técnicas cada vez mais sofisticadas para enganar os contribuintes. Por isso, a Secretaria da Fazenda do Piauí faz um alerta importante a toda a população sobre o aumento de tentativas de fraudes pelo e-mail, exatamente. Ô, Ronen, bom dia pra você mais uma vez. Quais os detalhes a respeito desse alerta? É um alerta importante. Eu tenho certeza que você mesmo já recebeu algum link ali duvidoso, tenho certeza que você não clicou e é essa mensagem que a gente quer passar aqui pra população, né? Isso, é com você. Oi, Trace, bom dia pra você mais uma vez. Exatamente, já recebi sim e, inclusive, meus pais, avó, enfim, pessoas que têm um pouco mais de idade já receberam e quase caíram nesses golpes. A gente tem que estar bem atento, ver direitinho a origem de onde está surgindo aquele link, que ultimamente tem sido muito mandado via e-mail e é por isso que tem aumentado o número de golpes de pagamentos falsos aqui no Estado. Esse alerta foi feito pela Secretaria da Fazenda, a Cefaz, que está fazendo esse alerta pra que a gente possa evitar ser prejudicado. A gente já vai direto escutar uma sonora, um vídeo que foi enviado pela Graça Moreira, que é superintendente estadual da Receita, e vai explicar pra gente um pouquinho sobre quais são os procedimentos que devem ser adotados pra que sejam evitados esses golpes. Vamos escutar. Você já recebeu um e-mail com um link para efetuar pagamentos e ficou na dúvida se era verdadeiro? Descubra como se proteger desse golpe. Existem muitos e-mails que parecem legítimos, mas atenção, muitos e-mails são fraudes, especialmente no pagamento de tributos, que são pagamentos recorrentes, muitos golpistas tentam se aproveitar disso. Então, tenha atenção redobrada, veja sempre o nome do destinatário do pagamento e o CNPJ para não cair em golpes. E outra dica, use sempre a página da Secretaria da Fazenda ou do outro ente arrecadador que você precisa fazer o pagamento para a emissão dos documentos de arrecadação que vai utilizar para efetuar o pagamento. Seguindo essas dicas, você se protege de golpes e fica seguro quanto à destinação do seu pagamento. Bom, Três, então fica aí a dica. É principalmente olhar o CNPJ quando você for conferir ali de onde que surgiu aquele e-mail, quem foi que enviou aquele e-mail para você com aquele link de pagamento. Isso tem acontecido principalmente naqueles pagamentos que são mais recorrentes, que a gente sabe que faz mensalmente. E é aí que os golpistas aproveitam, eles conseguem identificar a frequência do seu pagamento, a data e qual o valor, para que eles possam gerar esse link falso e as pessoas acabam caindo nesses golpes pela questão mesmo do costume de já estarem ali esperando realizar aquele pagamento mensalmente, quando na verdade é um link falso e o pagamento que deveria ser verdadeiro não é realizado. Então é preciso estar muito atento, conferir principalmente os dados da empresa ou da pessoa que enviou esse e-mail para você como CNPJ, CPF, conferir direitinho qual a origem daquele e-mail para que sejam evitados os golpes. O outro alerta é que as pessoas sempre procurem entrar justamente na página da CFAES para poder garantir direitinho que esteja tudo dentro dos conformes e as pessoas não sejam prejudicadas nesses golpes. Lá tem todos os alertas, então fica aí essa informação importante para que a gente evite ser prejudicado. Três. Com certeza, viu, Rony? Eu agradeço você por trazer essa informação aqui dentro do nosso Piauí Noai Prestação de Serviço. Com certeza, eu tenho certeza que muita gente que viu essa informação já vai pensar duas vezes antes de clicar em algum link malicioso, algum link duvidoso. Qualquer novidade, você sabe que é bem-vindo a retornar aqui dentro da nossa programação, Rony. Tá aí, alerta importante a você de casa, viu? A atenção a esses links que você recebe por e-mail. A própria Secretaria da Fazenda está informando e reforçando isso junto à população. Obrigado. Obrigado.